Música Quatro anos de jet party O fantástico picadeiro Sete de novembro Sete de novembro Não vem querer seguir meu espaço É que é fácil Parece fácil E agora tô blindado Prateado Qualquer coisa Beba a gente Tá foda de jet Sai do mundo E só para Na coxa do lado Já no dia Não se espera Pua macerade Vários rola Vários giros E vários pilates Qualquer coisa Beba a gente Tá foda de jet Terceira 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau